Para ativar o recurso da balança, pressione o botão de aplicativos inferior à esquerda e depois balança. Não há peso-alvo configurado na balança, portanto, selecione o botão do menu inferior à direita, selecione um peso-alvo na balança e informe o valor de peso, por exemplo, 15 toneladas e aplicar. Depois, habilite o modo de peso e retorne para a tela inicial. Na tela principal da balança, o peso-alvo de 15 toneladas está no meio, o caminhão está zerado e não há nada na caçamba. Após a caçamba estar cheia com material e for levantada, o peso é confirmado com uma luz verde e um aviso sonoro. Assim que a caçamba for descarregada no caminhão, o peso do material é transferido para o ícone do caminhão e o peso-alvo da balança diminui o mesmo valor. No próximo carregamento da caçamba, o peso é medido outra vez, neste caso, confirmado 2,28 toneladas e transferido para o mesmo caminhão. Em cada passe, o número de passes é mostrado no monitor, assim como o número de caminhões. Assim que o peso-alvo do caminhão estiver próximo, a máquina calculará quantas toneladas serão necessárias para completar a balança. Se no último carregamento da balança a quantidade ultrapassar o alvo, a máquina dispara um alarme e o ícone do alvo ficará vermelho. Neste caso, o operador precisará remover o material extra para que fique entre o peso-alvo da balança. Com o peso do material na caçamba confirmado e descarregado no caminhão, o indicador da balança fica verde, com uma margem de 0,5 toneladas. Após o peso-alvo da balança ser atingido, a máquina mostrará que há 14,6 toneladas no caminhão, mas não há uma sobrecarga. Para mais informações, consulte seu manual de operação e manutenção ou contate seu revendedor local.